Você tá gravando isso? Tô. Meirelles, que ele quer falar com você? Então, sim. É da piada. Deixa ele ligar. Eu não quero saber o que que é. Deixa ele ligar que a gente... Tudo bem. Pode, tá ligando aqui. Maurício. Tá ruim uma imagem ou tá bom? Fala, Maurício. Tranquilo? Tá podendo falar? Tô, tô podendo falar. Pode falar. É o seguinte, cara. Vim pra apresentação aqui, velho. O cara, cara, me dá pra um negócio pra você não pegar mal uma coisa que pode acontecer. Hã? Tem um texto lá que fala da dieta e tal. Da dieta, sim. É... É novo, é novo. Tá ligado, sim. E aí? Eu não tenho esse parênteses. Eu tenho uso, mas, assim, o problema é que o dinarismo tá seco. Ah! Mas o que que é, exatamente? Tem três tipos de dieta. A dieta da proteína. Você pode comer proteína. Existe a dieta da ação que já participou. Existe a dieta dos perfeitos. Então pode comer. Não, eu não sei se tu pegou, né? As três aumentam o que é. Puta! Logo essa! Não, mas surta, surta! Não, não. Beleza, beleza. É, ó. Você viu o que pode acontecer? Você ouviu a conversa? Eu ouvi. Que merda. Que merda! Eu jogo fora essas coisas. Ah, o outro cara já fez. Pô, fudeu então. Não vou fazer. E era uma piada que tinha funcionando. É, funcionou. Puta! Beleza. Vai pro saco. Nossa! Oi! Camarinho? Pode fazer. Não é camarinho. Não. Não. Pode pensar. A grávida. Fura filha. Você pensa, vagabunda. Teu filho não tem pai. A gente pode pensar. Teu filho e o coração. Não é desejando desse mal. Você tá tirando do pé. Tira! Tira! Mano! Mano! Você chegou. Eu tava fazendo o meu mesmo satisfeito. Eu tô fazendo o que? Tô fazendo o BBB com você. Esse bar aqui é diferente o clima. Porque isso aqui é um bar. Por que fizeram isso foi um teatro. Eu prefiro mil vezes o bar. Eu acho que o bar é um clima muito mais à vontade. As pessoas bebem. As pessoas provavelmente podem achar um texto novo mais engraçado. Diatas essas coisas todas. Diatas, tem todo tipo de dieta. Agora tinha uma piada muito boa que eu não vou poder fazer. Porque infelizmente essa piada é muito pesada por um momento. Eu quero conversar sobre dieta. Eu não tenho muito o que dizer nesse momento. Tem alguém que tá fazendo uma dieta estranha? Pode levantar a mão aí. Ninguém vai fazer uma dieta estranha. Esse é um momento muito constrangedor na vida do artista. É verdade. Porque se eu ia conversar sobre um assunto. Eu não tenho o que falar sobre dieta. Mas eu tô tentando criar nesse momento. E vocês são as minhas cobaias. Nós estamos numa relação assim. Vocês pagam e eu não tenho o que dizer. Você viu quando o bebê fala de alimentação e não rola? As pessoas dizem... Eita de dieta? É. Não existe a cultura da interação ainda. Hoje você teve a oportunidade de conferir... Vamos gravar... Estamos pulando de uma ponte agora. De madrugada. Que tal começar a pensar em outra linha fora a nutrição? Eu acho que você perguntou quem aqui tá fazendo uma dieta. Você devia perguntar quem aqui já fez alguma dieta estranha. Eu acho que todo mundo já fez alguma. Se você começar pelas outras dietas, todo mundo sabe. Da lua, alguma coisa assim. Qualquer dieta que você tava. Tem. A lua, do sol, da estrela. Você fala uma dieta bizarra que já existe. Tem contração pra qualquer coisa que você fala depois. O show foi bom pra caralho como sempre. Mas exatamente o texto que eu queria não funcionou. Acontece. Chega. Amanhã tem mais. Tem até a minha semana. E aí tem mais uma coisa boa. Eu quero dizer, né? É bom! É bom. Eu não fiz isso. Eu amo. Eu amo. Eu amo!